Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha, no vídeo de hoje estamos aqui pra fazer a masmorra de sobrevivência da primeira temporada da Era Corrompida Vídeo de hoje eu vou tentar completar e mano, tem muito balzinho da Era Corrompida nessa masmorra E ela é muito difícil porque ela é de sobrevivência, então vamos ver se vai dar certo Eu não tenho muito mítico corrompido pado, talvez eu não consiga completar Vamos ver o que vai dar nesse negócio aqui, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Ative o sininho se não tiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado E já já tem live de Fall Guys lá na plataforma roxinha O link vai estar no primeiro link na descrição e tá escrito meu canal de lives E o link é só você clicar, seguir lá e ativar o sininho, beleza? Lá na plataforma roxa, atuir, alguma coisa que vocês já conhecem E vai ser livezinha de Fall Guys, vou estar completando o passe lá ao vivo, tá bom? Por volta das 2h30, 3h da tarde, espero vocês lá Tamo junto é nóis, pessoal Vamos lá então, olha só, masmorra da sobrevivência da primeira temporada da Era Corrompida Há uma nova masmorra da sobrevivência onde você pode provar seu poder e estratégia Pra obter recompensas incríveis como baús da Era Corrompida, né? Só tem um porém, você só pode usar monstros da primeira temporada da Era Corrompida E essa masmorra da sobrevivência é atualizada toda semana Então, né, tem... são 4 masmorras por mês Já que são 4 semanas em um mês, né? Ok, beleza, vamos lá, mano Vamos lá então, vamos dar uma olhada nessa masmorra Eu acho que meu som tá... meu... aí, agora... não, 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 calma Isso, tava sem barulhinho, tem que escutar barulhinho Vamos lá, masmorra, e aqui está Maratona da sobrevivência da Era Corrompida Já acaba daqui 2, 3 dias, né? 2 dias e 19 horas E olha o tanto de baús que tem, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 3 mais 5, 18 18 mais 5, 23 33 baús, meu parceiro 33 baús Muito brabo 36 no total É, 33, né? Então vamos ver se a gente vai conseguir, mano Porque olha só, no final aqui tem uma Fire Malice Nível 180 Eu não sei se vai dar certo ou não, mas vamos ver Deixa eu ver se eu consigo ativar o Guardião das Runas Porque ele pode me ajudar Vou ativar aqui, ó Porque o Guardião das Runas faz com que meus monstros Fiquem mais fortes, né? Se eles estiverem com runas equipadas Vamos lá então com força total, mano Ó, os 3 Míticos Corrompidos que eu vou utilizar são esses Eu vou trocar as Runas, obviamente, né? Que eu coloquei Runa de Vida pra fazer a Masmorra Titã Já gravei um vídeo falando sobre a Masmorra Titã Por que que ela sumiu E como completá-la, né? Muito facilmente Colocar as Relíquias aqui, ó Espada de Caim Espada de Caim Talento Obscuro pode ser esse mesmo Aqui em você, Dream No Dream, mano Era pra deixar a full velocidade em equipe, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma Runa 5 aqui Runa 5 de velocidade em equipe Ah, meu Deus Eu não tenho nenhuma Runa 5 de velocidade em equipe Mas então eu acho que eu vou tirar essa aqui De vida E vou colocar Nossa, eu não tenho nenhuma Runa de velocidade em equipe, velho Vou tirar essa aqui então, ó Cadê? Velocidade em equipe nível 6 Cadê? Aqui, aqui Você, você Sai aqui Coloca isso aqui mesmo Agora volta lá no Dream E coloca mais uma de velocidade em equipe GG Full velocidade em equipe Tranquilo Relíquias Espada e Máscara Vamos colocar a espada de Akugan Pode ser E Máscara, mano Vamos colocar a Máscara de Eltron Por enquanto Vai ficar brabo Eu não tenho nenhum Ah não, eu tenho esse Carne crescente Vou colocar então Vai ajudar aí pra curar ele um pouquinho, né? E aqui na nossa Fire Malice Nível 115 Que inclusive ontem saiu a review dela aí no canal Colocar duas Máscaras de Assastu Como eu falei no vídeo de ontem É a melhor combinação Vai tirar toda a resistência do inimigo E a carne crescente Eu ainda não tenho os talentos obscuros Os melhores Eu ainda não peguei Porque os melhores estão lá nas Morderas Sagas E eu tô deixando pra completar ele em live Aqui nas Runas Eu queria colocar Full Velocidade em equipe nela Eu vou ver se eu tiro de alguém aqui, mano Eu aqui e aqui Sabia, meu parceiro Sabia que alguém tinha runa de velocidade em equipe nível 8 Eu acho que ninguém mais tem, não Eu acho que nem Opa Aqui Ah não, é ela mesmo Já é tirar a runa dela mesmo Mas acho que dois já tá bom, mano Ah não, tem aqui a Dunha Beleza GG, galera Conseguimos aqui deixar ela então Full Velocidade em equipe Pra dar mais velocidade Pro nosso Panda Começar parando todo mundo GG, então, meu parceiro Relíquia já tá equipada Tudo equipada E agora sim Vamos começar a festa Let's go Inicialmente os caras são bem fraquinhos aqui, né Tá no inicinho, então É bem tranquilo Vamos lá Vamos ver o que vai dar Lutar E GG Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som do jogo Senão eu vou ficar surdo E beleza Vamos lá então Começar padrão, né Possessão e atordoamento pra todo mundo Lembrando É uma masmurra de sobrevivência Então Eu tenho que poupar resistência Pra próxima rodada Aqui eu já posso usar isso Matar todo mundo Vamos matar todo mundo mesmo Beleza Olha lá Tirou resistência de todo mundo Olha Muito bravo Aqui a gente pode Caraca, mano Que dano, hein Que dano Vou dar e a mover Ah não Vou só recarregar mesmo Por enquanto E agora sim A gente mata ele Não com esse Não com esse Mata com esse aqui 50 mil de dano, cara Muito brabo, hein Esse Dream tá muito brabo Ah A roleta é horrível, né Só comida na roleta Então tanto faz Vamos sair da roleta mesmo Na próxima E beleza Já fizemos o primeiro Vamos lá Que ainda tem 10, né São 10 batalhas Pra completar a masmorra Vamos lá Continua tranquilo Pelo que eu tô vendo Nossa velocidade é bem superior 18 mil 890 de velocidade De nosso panda Enquanto o mais rápido deles Tem 8 mil de velocidade Não tá dando pra vocês verem Porque minha câmera tá em cima Mas tá tranquilo Eu falo Vamos lá Possessão Tira a resistência deles Aria movediça Ah não A espada de Akugan Vai matar todo mundo Eu não quero matar todo mundo agora 13 mil Deixa eu ver Beleza Aqui a gente pode usar isso Vai matar ali Vai sobrar só o Wandecken E ele já morre Vamos só recarregar Recarrega Recarrega E a gente mata aqui Com isso Beleza Falando nisso Meu sensei Pandaken tá com o ataque errado Mano Ele tá com o ataque de cura Que eu coloquei pra masmorra titã Então deixa eu trocar aqui Foi bom eu ter lembrado aqui agora Que ele tá com o ataque errado Aqui Cura-se mesmo É o de atordoar E esse de regeneração É o que aplica a possessão Beleza Beleza Agora Opa Dá pra gente upar ele pro 115 Mano Oxe Nós boiando aqui Mano Agora ele tá mais rápido Respeita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que ainda tá de boas Acho que ainda tá de boas Possessão em atordoamento Possessão em todo mundo E tira a resistência de todo mundo Areia movediça em todo mundo Posso usar outro grupal aqui Posso Mas não precisa Só recarrega Que eles estão mortos Praticamente Recarrega aqui Recarrega aqui E o Dream Pode acabar com eles tudo Tranquilamente GG Meu parceiro Terceira batalha ganha Vamos lá Que a gente tá quase chegando Na metade E as coisas vão começar A ficar preocupantes Agora mano Froma nível 120 Olha só O Gaidigo deles aqui Já tem 10 mil de velocidade Vocês não estão vendo Mas Já tem 10 mil de velocidade Mano Mesmo assim A gente tá começando Então tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá Areia movediça pra todo mundo Mesma estratégia Eles vão morrendo aos poucos Atordoamento aqui Eita Beleza Tranquilo Recarrega 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 Gaidigo morre GG GG Beleza Já chegamos Agora é a metade Beleza Agora é a metade Dois balzinhos da era corrompida Por batalha O Suvarit dele tem 10 mil de velocidade Vamos lá Vamos lá Que a gente ainda tá bem mais rápido Possessão atordoamento Vamos Cegueira aqui Beleza Areia movediça Para todo mundo Usa o outro grupal aqui Que atordoa Só para tirar mais vida deles Recarrega E agora é só esperar Então eles morrerem Vamos aplicar a possessão aqui Só esperar eles morrerem Então Para os efeitos Recarrega 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 Não morreu Mas tá tranquilo Nosso Dream mata ele Eu acho Não mata Mas quase mata É Não mata Mas aqui o Dream mata Na próxima Tranquilo Não mata Matou GG Pensei que não ia matar Né Dream Tá doido Beleza Chegamos então na metade Galera Agora Aqui é mais complicado Já tem ali um Ignis Nível 140 Uma Tábora Nível 150 Um Iguanasal Nível 160 Tá começando a ficar Mais complicado Mas vamos lá mano Três balzinhos Da Era Corrompida Vamos enfrentar aqui mano Caraca 16 mil de velocidade Tem o nosso querido Black Feeder 16 mil de velocidade Tá mostrando aqui Para vocês não Mas eu tenho 19 mil Então ainda tô ganhando Tô ganhando a velocidade Vamos lá Atordoa e possessão Beleza Aqui a gente vai causar Cegueira Já que eles estão imune A possessão Cegueira e tira a resistência deles Aqui a área movidíssima Para todo mundo Ok Aqui a gente só Vamos tentar atordoar mesmo Beleza Morreu Próxima rodada ali já morre Então só recarrega mesmo E GG Passamos Passamos E agora É o Nodo 7 Que é uma tábora Nível 150 Vamos lá Eita Preula O Hemet Tem 17 mil de velocidade Eu ainda tô mais rápido Mas o problema Ah não Ele não é artefato É porque o Hemet Quando ele tá a 3 estrelas Ele é artefato Acho que é 3 estrelas Não sei Não lembro muito bem Mas aqui ele não tá Artefato ainda E artefato Eu não conseguiria aplicar Nenhum efeito nele Mas como ele não tá E artefato Então tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Só parar ele aqui GG GG Aqui a gente pode aplicar Possessão Ou cegueira Aplicar possessão Porque o Hemet Não foi possuído Então acho que eu acerto Ele agora Vamos lá Beleza Acertei Mas tirei também A resistência de todo mundo Vamos aplicar Aria Movediça Pra todo mundo Pra eles irem perdendo Mais vida Aqui a gente dá Atordoamento a todo mundo Errou em todo mundo Muito obrigado Por errar em todo mundo Aqui a gente Tenta atordoar de novo A tábora Ah tá Ela imune Atordoamento Mas acho que ela morre né Ah se não morre Também vai morrer então E aqui a gente pode Atordoar você Beleza Que a gente pode Recarregar tranquilamente Recarrega Recarrega O Dream Da Aria Movediça Acho que ele morre Ah não Errou A Aria Movediça Eta preula Ele tá imune Atordoamento Eu não consigo atordoar ele Agora mano Vou tentar possuir então Vai acerta essa possessão Boa Boa Acertou a possessão Aí Aí a gente Eta preula Eu vou Nossa mano Nossa velho Aí eu vacilei demais Cara Aí eu vacilei demais Porque eu deixei ele atacar Eu não tenho nenhuma habilidade de cura Olha o especial Calma aí mano Eta preula Uh que chatura mano Que chatura Tá recarrega Ahn Cegueira Vamos a Aria Movediça Meu Deus Esse Dream Não acerta Aria Movediça Nunca mano Nunca ele acerta Aria Movediça Mega possessão Recarrega Dream Acerta Aria Movediça Você tá me zoando né Dream Tá me zoando Só erra Só erra Beleza Ele tá com Mega possessão ainda Agora Acerta Ah não Ele não tem Aria Movediça agora Ah velho Que saco mano Que saco Eu vacilei muito em deixar ele atacar Mega Tordoa Beleza Beleza Recarrega Recarrega Pode matar ele a qualquer momento Mas vamos deixar de morrer GG mano Nossa Que batalha demorada Cara Que batalha demorada Eu perdi muita vida Puro vacilo meu Cara Puro vacilo meu Beleza Vamos lá Nodo 8 Agora Nodo 8 Tem um Guanazal Nível 160 E o pulsos Tem 17 mil de velocidade Então a gente ainda tá mais rápido Vamos lá Que dá pra vencer tranquilamente Possessão e atordoamento De todo mundo Beleza Agora a gente dá cegueira Em todo mundo E tira a resistência De todo mundo Ok Aria Movediça Pra todo mundo GG demais Ahn Vamos só recarregar mesmo Ok Agora sim A gente pode tentar Atordoar todo mundo Beleza Possessão em todo mundo Grupal aqui De tontura Em todo mundo E tira a vida De todo mundo Só recarrega agora Que eles vão morrendo Aos poucos Né Eu espero Ah beleza Curou meu panda Muito obrigado Agora toma outro grupal Beleza Um já foi Agora mano Vamos recarregar mesmo E tenta possuir Ah droga Eu ia tentar possuir Aqui ó O pulsos Só que a Hinata Vai puxar Porque ela tem provocação Então eu não posso fazer nada O pulsos vai atacar Veio com o especial Mentira Mentira Que ele veio com o especial Mano Mas Que Bosta Velho Por que Que esse pulsos Tinha que vir com o especial Logo agora Mano Não tinha um lugar melhor Pra vir com o especial Tinha que ser agora Causa dano Moderado Todos os minis Remove 100% Da resistência Todos os minis Beleza Vamos lá Mano Mas que raiva Velho Tinha que vir com o especial Agora Pulsos Esse jogo só trola Mano Esse jogo só trola Não é possível Nós vamos perder aqui Galera Porque por causa desse especial Do pulsos Pra É muito vacilo Velho Vem com o especial Agora É muito vacilo Mas beleza Mano Beleza A gente não vai conseguir Matar eles Porque a gente não tem dano Olha que raiva Mano Olha que raiva Velho Ficamos aqui então Velho Não conseguimos isso Mano Esse especial Trollou demais Velho Que raiva Desse especial Mano Na moral Na moral Não tem como Velho Ah já vou quitar aqui Velho Não dá Não dá Não dá Com esse especial Velho Não deu Se não fosse especial A gente passaria Tranquilamente Mas então Paramos aqui No nodo 7 Não tem nenhuma forma De reviver os monstros Que eu perdi Nem gastando joias Nem nada Conseguimos então Aí quantos Balzinhos Da era corrompida 17 Na verdade 14 Eu acho Porque eu já tinha 3 E eu vou juntar Balzinho Pra abrir tudo Em um vídeo Beleza Mas que vacilo Esse especial Mano Foi muito trollagem Esse especial Mega congelou Todos os meus monstros Aí não tem como vencer É impossível Se não fosse especial A gente venceria Mas beleza O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E se você não for inscrito 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 E se você não for inscrito